Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Nessa cidade o clima tá quente E passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Iam se machucar Iam se machucar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou Iam se machucar Iam se machucar Iam se machucar Iam se machucar Desce mais uma dose com os cachaça Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Na de São Feria, véi Criança ED O Moral de Chacobina Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clancinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É muita sofrer Já liguei o dia inteiro Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, coisinha É só um lovezinho, xenon É só um lovezinho, coisinha É só um lovezinho É só um lovezinho, pedra Chegou Rio, eu acedrei Tá batendo o paredão, hein? Luanzinho do beat, tamo junto, hein? Joga aí Joga aí Menina sapequinha gosta de sacanagem, de tapa na raba Puxão de cabelo seco, sucevagem, revoada tá gerando O tadala tá no bolso, as novinha rebolando E eu ficando louco, vem sentando novinha Vem sentando novinha, o tadala tá no bolso E é sem camisinha, vem sentando novinha Vem sentando novinha, de palho na cena Pegando todas novinha, vem sentando novinha Vem sentando novinha, tu não é uma cinderela Isso é uma sapequinha Chegou rinha, acidez, é pra bater no faridão hein Luanzinho do beat, tamo junto hein, estourou Menina sapequinha gosta de sacanagem, de tapa na raba Puxão de cabelo seco, sucevagem, revoada tá gerando O tadala tá no bolso, as novinha rebolando E eu ficando louco, vem sentando novinha Vem sentando novinha, o tadala tá no bolso E é sem camisinha, vem sentando novinha Vem sentando novinha, de palho na cena Pegando todas novinha, vem sentando novinha Vem sentando novinha, tu não é uma cinderela Vem sentando novinha, vim sentando novinha Vem sentando novinha, vim sentando novinha Novos tão espelados dentro do quarto Volando no quinto, a luz apagada Combilando com a safada, só se custa de tapa Cavalga Finge de santinha, o pissem não é que escapa Mas usa uma louca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se custa de tapa nessa raba Só se custa de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui a casa Só se pôr-se de tapa nessa raba Fumando de boi e ela em casa Não tô no sofá, só se pôr-se de tapa Só se pôr-se de tapa nessa raba Só se pôr-se de tapa nessa raba Vem novo, né, que brota aqui, ela em casa Não tô espelado, dentro do quarto Volando no quinto, a luz apagada Combinando com a safada, só se pôr-se de tapa Cavalga Finge de santinha, eu pensando em que escapa Mas os maloca não perdoa nada Vem novo, vem aqui pra minha casa Só se pôr-se de tapa nessa raba Só se pôr-se de tapa nessa raba Vem novo, né, que brota aqui, ela em casa Só se pôr-se de tapa nessa raba Fumando de boi e ela em casa Não tô no sofá, só se pôr-se de tapa Só se pôr-se de tapa nessa raba Só se pôr-se de tapa nessa raba Vem novo, né, que brota aqui, ela em casa Vem novo, né, que brota aqui, ela em casa Vem novo, né, que brota aqui, ela em casa Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, no lugar da tatuagem Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha Não me importa meu nome pra você ficar dizendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, no lugar da tatuagem Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo, no lugar da tatuagem Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo no lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo no lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo o lugar da tatuagem Deixa eu curar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Deixa eu curar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai, tá doendo 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 Esse é o Grilhão Top 10 Tá fazendo sucesso Nesta lenda tá na boca do povo Vamos nessa, meu irmão Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar Dona Maria e de seu José Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar Dona Maria e de seu José Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher É, meus amigos, vocês que bebem cachaça Tenham cuidado na vida, viu? Que se vocês esquecerem as mulheres Tão perdido Vamos embora? Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia Que foi que eu ganhei Foi Gaia Que foi que eu ganhei Foi Gaia É Grilinho Top 10 Esse é o novo sucesso E Grilinho Top 10 está na mídia Chegou pra arrebentar Vamos embora, meus irmãos Com Grilinho Top 10 É sucesso Quando eu saí de casa Pra beber cachaça No bar Dona Maria E de Seu José Quando eu saí de casa Pra beber cachaça No bar Dona Maria E de Seu José Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia 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 Tá aí galera Você curtindo o sucesso De Grilinho Top 10 Vamos nessa Esse é o Grilinho Top 10 Ao vivo Pra você que eu ganhei E o Grilinho mapa Those him Obrigado.